Olá, continuando aqui com as videoaulas simples de Blender, eu vou mostrar nesse vídeo algo bem simples como você aumentar o volume do vídeo aqui no Blender, certo? Eu tenho aqui uma trilha de vídeo, que é essa aqui em azul mais escuro, e tenho essa aqui, meio esverdeada, que é a trilha de áudio. O Blender já separa o áudio do vídeo automaticamente quando você adiciona uma trilha. Eu já falei isso em outro vídeo, não vou entrar em detalhes aqui de propriedades, de como cortar, nada disso. Apenas aumentar o volume, tá bom? Se você quiser saber mais de Blender, você olha aí na playlist. Eu estou fazendo mais vídeos aí sobre Blender. A primeira coisa, você vai ter que selecionar o áudio. Então eu vou ter que selecionar a trilha aqui do áudio, de baixo. Veja aqui, eu vou mostrar pra você o volume, ó. Certo? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre essa trilha. Pronto, acabei de selecionar. E agora vamos aqui do lado em edição de faixa. Aqui você vai, temos uma barrinha, você vai rolar essa barra aqui pra baixo, até encontrar a opção volume. Por padrão vai estar mil, aqui ó. E aí você pode alterar, você pode ir clicando aqui nessa seta aqui do lado, você vai alterando de 100 em 100, tá vendo? Você clicando, eu passei pra 2 e 100, que eu já vou passar pra 3. E vou apertar o botão reproduzir pra que você possa escutar a alteração no som. Lugando aqui no volume. Você pode, pra poder facilitar, você pode clicar aqui dentro do volume, aqui ó. Clicou. Aí você apaga o número que está ali, com a tecla Backspace. E por exemplo, eu vou digitar 8. Basta eu digitar 8 e dar Enter, que ele vai, ó, completar aqui, ó, 8 mil. Veja agora como é que ficou o áudio, ó. Vai ficar bem mais alto. Claro que a medida que você for aumentando muito, o som ele pode ficar um pouco estourado. Então você tem que olhar aí de acordo com o seu vídeo, tá? Se você quiser reduzir pra menos de mil também, deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar, deixa eu voltar aqui pra mil. Um, que é o volume padrão. Então, basta eu vir nessa seta aqui, ó, do lado esquerdo, e vou reduzir. Ou você digita aqui dentro, ó. Vou reduzir pela metade. Veja que vai ficar bem baixinho agora, ó. Ó, quase que você não vai escutar. E vou abaixar mais ainda o volume, ó. Viu? Você praticamente não escuta nada. E o volume zero, você tira o áudio por completo do seu vídeo. Tá bom? Então, essa era a dica de Blender que eu queria dar pra você. Em breve eu vou trazer mais conteúdo aqui. Tô tentando estudar cada vez mais o Blender, porque é um excelente editor de vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo.